A sociedade aqui está sendo refém da criminalidade, o cidadão de bem hoje está preso dentro das suas casas, aliás, até nem dentro das suas casas, porque a criminalidade hoje invade as casas das pessoas. E, infelizmente, a polícia, como eu disse, a investigativa, aquela que prende, que faz cessar essa progressão criminosa, está engessada, está impotente, assistindo a tudo isso atônita. Então, chegou o momento da sociedade responsabilizar quem, de fato, tem responsabilidade nisso, é o governo do Estado de São Paulo. Na verdade, eles colocam uma sentença judicial que os obrigou a reconhecer um abono, que eles são peritos em abono, a ser incorporado esse abono no nosso salário, eles acham que isso é uma recomposição salarial, não é. Ainda que fosse, vamos supor, então, que fosse. Ora, se nós ocupamos o 26º lugar no ranking salarial, qual seria o nosso lugar, então, com menos 27%? Não teria lugar para a gente, estaríamos abaixo do 27º Estado da Federação. Então, é falacioso, ninguém sai da sua cidade, do seu Estado, muda para um outro Estado, porque é aventureiro, gosta de deixar a sua família e as suas coisas, a sua cidade, as suas raízes, embora para outro Estado. Então, é falacioso, o que o governo tem que entender é que ele se equivocou na hora de ter uma política de segurança mais séria, mais comprometida, é o momento dele reconhecer que houve esse equívoco e trabalhar para que se resolva essa situação. E não ficar dizendo que deu aumento, que fez isso, fez aquilo, basta se pegar aí as tabelas de vencimento, ficou muito fácil de se rebater. E outra coisa, nós não estamos batendo tanto na questão salarial, nós estamos dizendo que, por conta desse tipo de retribuição ao nosso trabalho, é que estamos perdendo delegados. Um a cada 10 dias vai embora. Ora, se estivesse tão bom, não teria por que o delegado abandonar a carreira, muito menos o Estado. Um concurso difícil, uma carreira jurídica. Nós somos oriundos dos bancos de faculdade, da mesma forma que são os juízes, os promotores, defensores públicos, procuradores de Estado. Por que essa diferença de tratamento? O que é que o delegado de polícia, policial civil, tem de diferença para ser tratado dessa maneira, com esse descaso, com esse desrespeito? Porque a partir do momento que o Estado realmente tem os nossos concursos, que façam os concursos, e que as pessoas que ingressarem na polícia, permaneçam na polícia, a gente já tem um grande avanço. Porque nós temos concursos sempre, está tendo sempre concursos, concursos, mas não se permanece na carreira. E mais que isso, um delegado, desde o edital até a sua formação, até que ele esteja apto a ir para a sua unidade de trabalho, seu posto de trabalho, ele custa para nós, contribuintes, 100 mil reais. Então, se a cada 10 dias um vai embora, quanto custa isso? Qual o prejuízo que o Estado amarga? Então, é questão de realmente ter um comprometimento e ter um planejamento para que isso permaneça na carreira. Isso não leva muito tempo, só se o Estado conseguir manter aqueles que estão na carreira, a gente já começa a ter um grande avanço. O Estado também, nós temos cerca de 27, 28 mil policiais civis, e por conta desse descaso, dessa incompetência do Estado, 17 mil policiais têm condição hoje de se aposentar. Imagine se o Estado, o único que não reconhece a Lei nº 51, que dá integralidade e paridade, e não reconhece por sua própria incompetência, porque se ele reconhecer, 17 mil policiais estão amanhã fora da polícia. Então, por aí se vê o quadro caótico, caótico. E é por isso que nós estamos gritando para a sociedade, porque, como eu sempre digo, nós somos a sociedade, não somos seres caídos de outro planeta aqui na Terra. Nós temos família, temos patrimônio, somos tão vítimas quanto as pessoas que estão aí pela rua. Então, chegou o momento da sociedade saber que nós queremos trabalhar. Sabemos trabalhar. Sem falsa modéstia, somos a melhor polícia do Brasil, talvez do mundo, especialmente pelas condições que nos oferecem. Então, a partir do momento em que a gente tenha esse reconhecimento, certamente a sociedade vai se sentir de imediato. Entrevista com o doutor Emerson Marinaldo Cardenal, delegado sindical. Doutor, nesse dia de hoje, a gente tem ouvido falar muito em falta de estrutura física, em falta de material humano também, para que a população possa ter um atendimento com dignidade. Como que está a situação da Polícia Civil hoje e o que vocês vieram buscar nessa operação e nessa passear? Nós estamos buscando na Polícia Civil, com essa passeata, melhoria de condições de trabalho para melhor atender a população. Nós precisamos dessa condição para dar uma eficiência, um melhor resultado, um melhor desempenho da polícia em relação aos crimes que estão acontecendo. E também nós estamos buscando, dentro desse contexto, uma melhoria salarial, já que o Estado de São Paulo é um dos piores que paga funcionário público na Polícia Civil. O senhor que já foi investigador, já foi escrivão, hoje delegado, há quase 12 anos delegado. O senhor já viu uma situação tão crítica como está hoje, na Polícia Civil, no Estado, não só em Piracicaba, não só na região do Deíntra, mas no Estado de São Paulo inteiro? Não, nunca vi. Pelo contrário, a situação é caótica em todo o Estado, não é só em Piracicaba, está em todo o Estado. A falta de funcionários é latente, é absurda. Onde deveria ter dois, três delegados, tem um respondendo por quatro, cinco unidades. Então isso é absurdo, isso é humanamente impossível. O que se diz também é que em tantos anos de profissão, talvez policiais e vício com 20, quase 30 anos de profissão, passa por uma avaliação psicológica no começo de carreira e depois não passa mais. Então, como disse um representante de um sindicato aí, que o funcionário com problema psicológico gravíssimo ao invés de ir para o hospital foi para uma cadeia. Falta hoje essa avaliação, o policial não tem condição de trabalhar e muitas vezes vai para um médico afastado, não tem um apoio, diz que o plano de saúde é terrível. Como está essa situação? Então, nós precisamos, nós estamos lutando, além de todas as melhorias culturais e de salário, também por uma lei orgânica nacional, que contenha todos esses problemas que diuturnamente se vive dentro de um contexto da polícia e da sociedade. Porque muitos fatos ocorrem, muitos fatos ocorrem, e acabam de alguma forma pegando no psicológico do policial. Uma morte, uma prisão, alguma coisa que ele evita, uma ameaça, e isso acaba de alguma forma afetando o psicológico. E é necessário exatamente toda uma reformulação da estrutura da lei orgânica da polícia. E por isso ela tem que ser nacional. Como tem o Ministério Público, como tem a magistratura, exatamente para direcionar e ser aquela forma de tratamento. E se houver aqui na região, por acaso, uma greve, outras paralisações, o sindicato vai apoiar os policiais sindicatos? Sim, nós já estamos em estado de greve. Eu sou delegado sindical, pertenço ao sindicato dos delegados de polícia, estamos junto com a associação dos delegados, nós já estamos em estado de greve. Isso se perdurar, se essa situação se perdurar por muito mais tempo, e não é só o aumento, não é só queremos o aumento, não, é tudo. Precisamos de tudo. Precisamos da melhoria de estrutura, de funcionários, o aumento, a lei orgânica, exatamente para dar a condição que a sociedade precisa. Porque toda essa violência que está acontecendo, toda, que todos estão passando, é em decorrência dessa falta de estrutura. A gente sabe também que quem trabalha num plantão policial, por exemplo, ou num final de semana, ou várias vezes na semana, durante a noite, esse pessoal geralmente não deveria ir para outras delegacias. E hoje um policial é tirado do expediente dele à tarde para vir cumprir um plantão noturno. É isso que acontece? Sim, sim. Essa falta de estrutura também há no plantão. Não existem funcionários. Para você ter uma ideia, eu tenho 26 anos de policial, 12 delegados. Eu sou o delegado, um dos delegados mais novos da cidade. Não tenho mais velho do que eu, quer dizer, o mais novo do que eu para estar no meu lugar. E eu sou no plantão. Então, assim, é uma situação lógica. A gente está aqui, tem que aceitar, não tem nem o que falar. Mas a falta de investimento na estrutura funcional, de funcionários, é latente. E precisa ser melhorada.